Temos aqui o cão mais famoso da rua, que é o Balu. Espera, espera, vamos aqui fazer uma experiência aqui, que ele está com cedo. É pá, é, mete lá a cervejinha. É uma cervejinha para o Balu e uma para o Mário. Olha, Balu, anda cá. Ó, é pá. Super bom. Ah, mas o gajo até gosta. Até não gosta, já me deve logo o encado. Anda cá para pôr-se isso. Anda cá para pôr-se, não é bem? Não, não é bem? Os cervejinhas. Estás a falar, estás a falar. Ó, Balu. Está a fazer, Balu. Balu. Não vai lá, vai. Balu, vai lá, vai lá. Opa, deixa o cão beber o resto da cervejinha. Opa, tu também. É a marca. Ele gosta mais de sagres. Se precisar mesmo. Ah, chegado, não tens de olhar com o cara de cão para mim. O meu смasão. É massa. Não vai lá.